A pergunta de hoje é, o que são os Evangelhos Gnósticos? Antes de responder a pergunta de hoje, não se esqueça de se inscrever em nosso canal caso ainda não seja inscrito. Curta também, compartilhe com seus amigos e familiares e acione o sininho. Siga também nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá para a resposta de hoje. Os Evangelhos Gnósticos são escritos dos cristãos gnósticos primitivos. Após o primeiro século do cristianismo, duas divisões foram desenvolvidas. Os cristãos ortodoxos e os gnósticos. Os cristãos ortodoxos mantiveram os livros que agora temos na Bíblia e a doutrina hoje considerada teologia ortodoxa. Os cristãos gnósticos, se é que podem realmente ser chamados de cristãos, tinham uma visão bem diferente da Bíblia, de Jesus Cristo, da salvação e de praticamente todas as outras grandes doutrinas cristãs. E eles não tinham quaisquer escritos apostólicos que validassem as suas crenças. Isso explica porquê e como os Evangelhos Gnósticos foram criados. Os gnósticos, de forma fraudulenta, anexaram os nomes de cristãos famosos aos seus escritos, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, de Filipe e o Evangelho de Maria. A descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi, no norte do Egito, em 1945, representou uma importante descoberta dos Evangelhos Gnósticos. Esses Evangelhos são muitas vezes apontados como os supostos livros perdidos da Bíblia. Qual deve ser a nossa resposta aos Evangelhos Gnósticos? Devem ser adicionados à Bíblia? Não, claro que não. Os Evangelhos Gnósticos são falsificações escritas. Felizmente, os pais da Igreja Primitiva quase unanimemente reconheceram que esses Evangelhos Gnósticos promoviam falsos ensinamentos. Existem inúmeras contradições entre os Evangelhos Gnósticos e os verdadeiros Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Evangelhos Gnósticos podem ser uma boa fonte para o estudo das heresias cristãs primitivas, mas devem ser rejeitados, ou seja, não pertencem à Bíblia e não representam a verdadeira fé cristã. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.